Fala galera, eu sou o Edigão, eu estou aqui no canal Riff, que é um canal 100% musical, para falar um pouco sobre música. Por que é que existe música internacional que faz tanto sucesso no Brasil? Sabe por quê? Eu sei. Porque as músicas que mais estouram, que mais ficam famosas aqui no Brasil, elas sempre têm uma frasezinha em português. Isso é uma lavagem cerebral que elas fazem na gente. E eu vou mostrar para vocês que é verdade. Eu sou muito fã de System of a Down, mas nessa música eles erraram, porque eles fizeram a única coisa que o gordo, que eu como representante dos gordos, detesto, que é comida sem sal. Eu sempre imaginei que um bombeiro fosse para salvar a vida e não para machucar as pessoas. Mas esse cara não, ele machucou esse cara. O Melô da Praia de Nudismo. Essa música é tipo aquelas autoajudas, sabe? O cara fala, agora fecha os olhos e se imagine fazendo alguma coisa. E essa ele pediu para que a gente ajudasse. Então vamos ajudar. O Daft Punk gosta tanto do Brasil, que ele decidiu fazer uma homenagem para uma cidade do Brasil. Michael Jackson, que saudade de você. Obrigado por essa homenagem, por ter cantado em português esse grande sucesso. E você pode imaginar que essa foi a única homenagem do Michael Jackson para o Brasil, mas pode apostar que não foi não. Quando você vai no banheiro e não tem papel higiênico, você se sente tão suavitado naquele momento. E isso é uma coisa que acontece com tanta gente, que acontece no mundo inteiro, que fizeram uma música para esse momento. Essa aqui eu nem vou fazer comentário, porque essa aqui eu tenho até vergonha de ter ouvido isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário aqui. E se você sabe de outras músicas que também tem uma frasezinha em português no meio da letra, bota o nome da música aqui nos comentários, porque a gente vai fazer outros vídeos desse vídeo. Beleza?